Fala pessoal, tudo bem? Eu queria informar vocês, o canal foi hackeado hoje, à tarde, perdi milhares de inscritos, não sei o que aconteceu, tô tentando um contato com o YouTube pra ver o que aconteceu, então tô vindo aqui pra explicar pra vocês o que aconteceu, tava tarde aqui, separando as notícias do São Paulo pra gravar o vídeo, e aí no meu Instagram todo mundo começou a mandar mensagem, mensagem, barulho, foi hackeado, e eu entrei no canal, tava tendo uma live, é um procedimento desses bandidos aí, que é mais ou menos frequente, meu canal tem todos os sistemas de segurança, de proteção, e aí eu consegui conversando com os amigos, conversando com um monte de gente que me ajudou, consegui recuperar e entrar de novo no canal, mas com prejuízo de perder milhares de inscritos, então eu tô tentando agora ver o que que eu posso fazer pra que isso não aconteça de novo, porque os dispositivos que eu uso tem as senhas, então eu peço desculpas pra você e agradeço a todo mundo que me avisou no Instagram, que me mandou mensagem dando força e dando dicas do que fazer, procurar o YouTube no Twitter, fazer o que pode ser feito pra tentar resolver esse problema, então é, acontece, essas coisas acontecem. Em todo caso, tomara que continue tudo normal, que eu continue conseguindo postar aqui, e felizmente, esse tipo de vagabundo, de safado, tem no mundo inteiro e a gente tá sujeito a isso. Em todo caso, muito obrigado a você, e qualquer coisa, a gente volta a conversar, tá bom? Fique com Deus aí, forte abraço. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.